Olha só, agora eu tenho uma pergunta em cima disso que eu quero falar. Fala, casão. Meu nome é Kleber, coritiano roxo. Queria saber, de 1 a 10, qual a chance do Corinthians perder a taça? Qual a chance de perder a taça? 8. 8 de perder? Não, não. Ao contrário. 4 de perder. 8 pra ganhar. 4. Não, de 0 a 10. De 0 a 10 pra perder? É, 5, 4, 5. Não tá difícil de perder. É, acho que o Corinthians tem 50% de chance de perder esse jogo. Um pouquinho, um pouquinho de mais de 50 pra ganhar. Um pouco menos pra perder, mas está muito próxima essa diferença. O Corinthians tem que fazer alguma coisa diferente nos jogos. O Corinthians vem jogando igual desde o começo da temporada. No primeiro turno era surpreendente. No segundo não é mais surpreendente. Todos os times sabem como faz quando tem que jogar com o Corinthians. O Corinthians entra em dificuldade em todos os jogos, contra qualquer outra. Em cima da tabela e embaixo da tabela.